O senhor vai comprar essas coisas? Eu vou. Ok. Água. Aqui, ó. Chinelo. Chinelo. Pronto. Passa de dente. E desodorante. Ok. Mais alguma coisa? Não, eu só vou levar essas coisas. O senhor deu R$64,00. Você vai pagar no dinheiro ou no cartão? Eu vou pagar com comida. Perdão? Eu vou pagar com comida. Quanto que deu, o que você falou? R$64,00. Aqui, ó. Marmitex deve estar uns R$18,00, né? Marmitex R$18,00. Tem aqui um pedaço de um sanduíche. Deve passar por R$12,00. Vale, né? R$12,00. Também tem aqui a metade de uma garrafa de refrigerante. Vou pegar por R$4,00 e já tem o quê? O senhor? O que o senhor está fazendo? Estou pagando. Marmitex, pedaço de sanduíche. Também metade da garrafa de refrigerante. Tem uns pacotes de biscoito aqui também. Fai, ó. Pacote de bala. Quer bala? Bala serve? Aceita a bala? Desculpa, mas a gente não aceita isso. Ué, mas por que não? Ué, por que não? Aqui você tem que pagar com dinheiro. Eu falo pra eles. Eles não me ouvem? Pra eles quem? Pro povo, na rua, no trânsito. Nos carros, chego e falo. Boa, dá um dinheirinho aí, dá um dinheiro. Um real, dois real. E eles não dão? Dinheiro não, só comida. Como é que eu vou comprar as coisas que eu estou precisando com comida? Você não está aceitando? Não tem como você me ajudar, senhor? Infelizmente não, senhor. Ah, eu tenho uma coxinha aqui. O cara só deu uma mordida. Peraí, isso aqui vai ser bom. Senhor, não. Ah, mas o que eu vou fazer então? Eu estou precisando de todas essas coisas. É, mas precisa de dinheiro. Mas ninguém me dá. Eles acham que eu sou pingus. Eu falo, dá um dinheirinho. Eles falam, vai comprar pinga, né? Eu nem tomo pinga. Eu odeio bebida alcoólica. Aí não dão? Não, dão comida. Fala que não vai ajudar a sustentar meu vício. Fala, não vou dar dinheiro, mas é para te ajudar, para o seu bem. Mas nunca te deram dinheiro? Ah, deram uma vez já, mas eu tive que mentir. O que você falou? O cara achou que eu fosse comprar pinga e falou assim, ó, fala a verdade. Se você falar a verdade, você vai tomar pinga, eu te dou dinheiro. Ah, aí você falou que ia tomar pinga. Eu falei, né? Para ganhar dinheiro eu falei. Ué, mas não foi? Não, eu preciso de dinheiro para comprar um pacote de cueca. Está precisando? Bom, cara. Vamos fazer o seguinte, eu pago suas compras. Deixa comigo que eu acerto, tá? Ah, não. Não, 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 cara. Escuta, você me sensibilizou, eu vou pagar, tá? Poxa, cara, muito obrigado, muito obrigado, minha doida. Mas já que você vai pagar, pera aí um pouco, pera aí rapidinho, pera aí. Aqui, ó, passar isso daqui também. Ué, você falou que não bebe? Eu não bebo mesmo, só que quando eu for pedir dinheiro para alguém, alguém fala assim, ah, você quer dinheiro para comprar pinga. Eu vou mostrar como é, que pinga eu já tenho, porque eu preciso de dinheiro para outras coisas, entendeu? Ó, passar isso daqui. Ah, boa. Opa, senhora, por favor, tem algum dinheiro para me dar? Dinheiro? Moeda? Não, marmitex não. Biscoito, recheado também não, né? Não, da Noni também não. Dinheiro, precisa de dinheiro. Não, lanche não, lanche não, satisfeito, já comi já, negocinho ali, precisa de dinheiro mesmo. Dinheiro, tem dinheiro? Ah, não tem não, né? Um carrão desse não tem dinheiro. Eu que tenho. Quer que eu te dou dinheiro, então? Já que você não tem, não é para tomar pinga. Eu não tomo pinga, eu odeio pinga. Cerveja também não. Nada, alcoólico nada. Comida não. Dinheiro! Eu, você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando, dinheiro, dinheiro. Eu já tenho comida já, comida a gente acha, pega planta na rua, abre, come folha. Quero dinheiro. Ah, não tem? Não tem dinheiro então? Não. Como é que você abasteceu o carro? Com comida? Não é para tomar pinga. Eu sou evangélico. De onde deu? Porque um dia eu vou comprar as coisas, não aceita comida. Não tem dinheiro. Então não. Então tá. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou já deixa o like aí, isso ajuda bastante o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, gente, se inscreva já e ativa a notificação. A ideia desse vídeo foi realmente pensando na vida, né? Morador de rua, mendigo, vem pedir dinheiro. Todo mundo só dá comida. Não, dinheiro não, eu dou comida, eu dou comida, eu dou comida. Mas às vezes ele precisa comprar alguma coisa que só dinheiro pode comprar, né? Então larga de ser mão de vaca e de vez em quando, gente, ajuda o próximo, dê dinheiro. Abençoe, conforme diz a palavra de Deus é melhor dar do que receber. Então não seja muquirana. Abençoe, se você tem uma possibilidade melhor, ajuda quem precisa. Se inscreva no nosso canal, compartilha esse vídeo. E semana que vem tem vídeo novo. Valeu, é nóis, gente. Valeu.